No fim da briga, Larissa Manoela faz discurso, abre aspas, paz e amor, fecha aspas, após treta pública com os pais. Larissa Manoela preferiu desconversar ao ser questionada sobre a relação com os pais, Silvana Tanques e Gilberto Elias, que está em crise desde que a atriz os acusou de ter impedido de acessar o próprio patrimônio. A artista fez um discurso, paz e amor, e tentou desviar o foco da conversa para o musical Anoviça Rebelde em cartaz no Rio de Janeiro, no qual ela interpreta uma protagonista. A artista afirmou ter paz em sua maior prioridade. A gente está falando sobre amor, sobre paz, sobre alegria, sobre recomeço. A história de Anoviça Rebelde fala sobre isso, que a gente tem um novo caminho e a gente tem que ter força, confiança, seguir em frente. Começou ela numa conversa com o programa Conexão Entrevistas, abre aspas, É isso, eu acho que o mais importante é seguir pelo caminho do amor e querer sempre prosperar, ser sempre melhor que nós mesmos e nos desafiar e poder fazer o que a gente gosta. Fecha aspas. Arrematou. Larissa também falou sobre a formação de sua própria família e a vontade de ter filhos com André, após o casamento em dezembro de 2023. É o nosso maior sonho como casal, mas a gente sabe que tem que curtir outras fases antes dos filhos. Temos só quatro meses de casados, então tem muito tempo ainda. Futuramente, não agora, vão vir bebezinhos por aí. Adiantou.